Música Olá meninas, bem vindas a mais um vídeo aqui no canal, eu sou Simone Duarte, estudante de nutrição E se você é dona de casa como eu e ama fazer pratos deliciosos, sobremesas saudáveis para a sua família Eu tenho certeza que você vai amar o canal E hoje nós vamos falar sobre o açafrão da terra, eu não sei como você conhece aí Você pode conhecer como açafrão da terra, açafrão de calda longa, que é da família do gengibre Ou a cúrcuma, gente, ele é anti-inflamatório, antioxidante, é digestivo O açafrão é poderoso e eu vou te ensinar duas formas de você utilizar o açafrão aí na sua casa E ter ele conservadinho aí por muito mais tempo Se você está chegando agora aqui no canal, não conhece? Não é inscrito? Se inscreva aqui embaixo, está escrito inscrever-se Se inscreva, ative o sininho para você receber todas as notificações do Youtube E se você gosta desse tipo de conteúdo e se você ama saber sobre alimentação saudável Compartilhe aí nas suas redes sociais com pelo menos três pessoas que você sabe Que precisa ter uma vida mais saudável, tá bom? Então, sem muita enrolação, bora para a receita Bom, meninas, eu vou mostrar para vocês duas formas A primeira forma, olha, eu tenho aqui esse açafrão Eu plantei na minha casa, super fácil, gente, pega fácil E não precisa de tantos cuidados Só você sempre estar regando, né? Para poder a planta não morrer, claro, né? E aqui eu devo ter mais ou menos um quilo de açafrão da terra, tá bom? O açafrão de calda longa A primeira etapa da nossa receita eu vou bater ele com um pouquinho de água, tá bom? Ó, eu vou colocar aqui um quilo de açafrão E vou colocar também, ó, meio copo desses de requeijão De água, tá? E vou bater E conforme for precisando eu vou colocando mais, tá bom? Essa é a primeira etapa da nossa receita que tá, ó, top, hein? Vamos lá Bom, batido Você tem que deixar bater bem, tá? Triturar bem Para o que nós vamos fazer que você vai amar, tem certeza Eu vou aqui separar Olha que coisa linda Tá dando para vocês verem aí Ó, vou separar aqui uma parte Eu utilizei, meninas, o copo de água de requeijão todo, tá? E aí você bate, mexe, abre o liquidificador, desliga, mexe E vai batendo até ficar bem triturado Ó, olha que coisa linda que fica Eu vou separar uma parte aqui Tá bom? Ó Agora nós vamos para a próxima parte da receita Que é fazer o tempero, tá bom? Ó, já separei aqui E aí eu vou acrescentar aqui É, três cabeças de alho, tá bom? Ó, três cabeças de alho E vou acrescentar aqui É, 150 ml de azeite Tá bom? Ó, 150 Fica até o final que eu vou te dizer por que o azeite, tá? Ó E como você vai conservar também isso aqui Que eu amei, gente Amei O que eu vou te ensinar Gente, eu amei O que eu vou ensinar para vocês Fica aí até o final, hein? Saúde, saúde Se você está gostando da receita até aqui Não esquece de deixar aquele like Não esquece de compartilhar nas suas redes sociais E não esquece de se inscrever Se você ainda não é inscrito, tá bom? Ó Vamos bater mais uma vez, tá? Vamos lá Bem batido, hein? Batemos a segunda etapa, tá? Bom, meninas A primeira coisa que você vai fazer Para poder conservar É você vai colocar numa forma Como eu vou ensinar para vocês aqui agora Tá bom? Ó Você vai colocar numa forma assim De bolo Ou forma menor, tá? Do jeito que você O que você tiver aí, tá bom? Você vai colocar Eu fiz essa quantidade Porque eu já tinha feito Tá? Para poder adiantar a receita aqui E o vídeo, né? Mas você vai espalhar assim, ó Todinho na forma Tá bom? Você espalha direitinho E não espalha muito grosso, não Tá? Vocês estão vendo Que eu não estou colocando nada A não ser a água Para poder bater Tá bom? Ó Você vai fazer assim Dá uma batidinha Para poder acertar Aí você vem com Uma espátula dessa, ó E vai fazer uns quadradinhos, ó Desse jeito, ó Do tamanho que você quiser aí Mas eu vou mostrar para vocês Como que ficou a minha, tá? Ó Como se fosse um cubinho de gelo Só que esse cubinho Vai ficar bem mais fininho Tá bom? Ó Desse jeito que ficou Olha que lindo E aí você vai colocar um plástico Um papel filme E vai colocar dentro do freezer E deixa de um dia para o outro Tá bom? E eu já vou mostrar para você Como ficou, tá? Essa é a primeira etapa Que você vai conservar Ok? Vou deixar aqui A segunda etapa É a forminha de gelo Ela está até amarelinha Porque eu já tinha Colocado aqui Para colocar no freezer Tá bom? Você vai colocar Tá? Esse aqui Na forminha de gelo Tá vendo? Ó Gente É uma praticidade A hora que você precisar É só pegar Aí espalha direitinho, tá? Ó Eu vou te ensinar Outra forma também E vou te dizer O porquê Que você tem que fazer assim Tá? Não Sai do vídeo não Meninas Ó Desse jeito O porquê que eu estou fazendo Essas receitas Porque eu plantei aqui Na minha casa E deu muita Graças a Deus Aí eu distribuí Para algumas amigas Né? E estou gravando o vídeo Para poder também Conservar para mim Tá? Aí vou tirar Vou tirar um pouquinho Aqui Tirar o excesso Aí, ó Você bate um pouquinho Assim, ó Você vai fazer a mesma coisa Você vai colocar Um plástico filme Põe num saquinho E põe na geladeira Para não dar cheiro em nada Ok? Duas formas Ó Duas formas, né? De você conservar Agora A próxima Espera aí Bom, meninas A próxima Você vai colocar Num potinho Tá? O potinho Que você tiver aí De tempero Que você usa No dia a dia Na sua casa Ok? Ó Vai botar num potinho E vai colocar Sal Eu vou colocar O sal rosa Mas você pode Colocar o sal branco Ok? Eu vou mostrar Para você De quantas colheres Ó Uma Duas Eu vou colocar Três colheres De sal rosa E vou mexer Porque o sal Vai ajudar A conservar Se você quiser Deixar fora Da geladeira Perto do seu fogão Ele vai ajudar A dar mais vida A sua A sua cúrcuma Tá? Se você deixar Ele pessoal Sem sal E sem o azeite Ele não Ele vai ficar Preto Ele vai escurecer Eu fiz essa experiência Aqui e ficou escuro Tá bom? Então ó Três formas De você fazer Ok? Você mexe bem Para poder agregar O sal Aqui direitinho Tá? Então ó Três formas De você conservar O seu açafrão Aqui não tem sal Né? A forma aqui Não tem sal Aqui Tem sal Aqui também Não tem Aqui não tem sal E nem azeite Então são essas Três formas Pra você Conservar O seu açafrão Agora eu vou dizer Como ficou E pra que você vai fazer O que você vai fazer Com esse aqui? O que você vai fazer Com esse? Com a forma? O que você vai fazer Aí na sua casa? Pera aí hein? Meninas Antes da gente ir Para a próxima etapa Da receita Que você vai amar Eu tenho certeza Eu queria te dizer Que o açafrão Não é simplesmente Uma raiz comum Que tem aqui no Brasil Não Ela é um dos temperos Mais usados Na Índia O açafrão Ele tem propriedade Antibacteriana Anti-inflamatória Antioxidante Ele é digestivo Gente O que mais a gente precisa? Ah Tem muito mais O açafrão Ele ajuda A aumentar A imunidade Ele tem vitamina C E vitamina B6 Que é ótimo Para o cérebro Ele tem ferro Que é muito bom Para a anemia Tem manganês Tem cálcio E proteínas Gente Uma raiz Uma raiz Maravilhosa Que você pode ter No quintal da sua casa Tá esperando o que minha amiga? Para levar para a sua casa Mais saúde E eu quero te dizer o seguinte Esse tempero aqui Eu estou fazendo comida Na minha casa com ele Gente Tem ficado uma delícia Só faz aí na sua casa Tá bom? Se você quiser colocar aqui Cheiro verde Se você quiser colocar Cominho Se você quiser colocar Outros temperos aqui Você pode ser artista Aí da sua casa Né? E aí na descrição do vídeo Eu vou deixar Né? Os mais benefícios Que o açafrão tem E vou deixar também O que Em que casos Ele é contra Indicado Tá bom? Porque tudo tem O seu prós e contra Né gente? Como a água Você tem que tomar Pelo menos 3 litros de água Por dia Mas se você tomar Muita água Também vai te fazer mal Então tudo tem Que ter equilíbrio Da mesma forma É o açafrão Tem muita gente Que não pode usar E eu vou deixar Aqui na descrição Não esquece De dar uma olhada Aqui na descrição Tá bom? Bom meninas Depois que você fez Essas etapas aqui Você vai tirar Da forminha E vai fazer Olha Cubos de gelo Tá vendo? E aí a hora Que você for utilizar É só você Colocar na panela Tá vendo? Olha que prático E esse aqui Olha É pra você fazer O chá Ele é o Puro Opa! Ele é esse aqui Tá? E aí Eu vou mostrar Pra vocês aqui Agora Como que você vai Fazer o chá dele Já botei até água Pra ferver Tá bom? E aí eu vou explicar Como que você Vai ter que utilizar ele Tá bom? Aqui já está com azeite Eu vou explicar Por que está com azeite E aqui Eu vou te explicar O que que você tem Que colocar Pra potencializar Ok? Vamos lá Bom meninas Esse aqui É um recipiente Que a gente compra Na Shopee Ele é baratinho Tá? Eu vou mostrar Pra você Como que você Vai fazer o seu chá Você vai pegar Um quadradinho Desse aqui Tá bom? Pera aí Um quadradinho Na hora que você Quiser usar Vai colocar aqui Ó Um pouquinho De água primeiro Tá? Pra ele começar A derreter Enquanto ele está Derretendo Meninas O que que você Vai ter que fazer aqui Pra você Tomar como chá Você precisa Colocar a pimenta Do reino A pimenta do reino Ele vai potencializar A força do açafrão Entendeu? Mas não é uma colher Não É um pouquinho só Eu não vou colocar agora Porque o meu Acabou Eu tenho até que Comprar mais Mas aí Como é que potencializa? Se o açafrão Ia fazer um efeito Com a pimenta do reino Ele vai fazer Muito mais Entendeu? E aqui Eu fiz com o azeite Porque o azeite Vai dar Esse potencial Também Ao açafrão Então são três coisas Que você pode usar Pra potencializar É A pimenta do reino O gengibre E também O azeite Tá bom? Esse aqui Tá com azeite Esse aqui Não tem nada Nem aqui Eu vou colocar pimenta E aí É só Aproveitar Tá bom? Todos os benefícios Todos os benefícios Do açafrão Ó É maravilhoso E aí É só você deixar aqui Alguns minutinhos E já tá pronto O seu chá Olha Eu espero muito Que você tenha gostado Desse vídeo Hoje Ele é maravilhoso Não esquece De ir na descrição Que vai ter lá Todas as propriedades Do açafrão E pra quem ele é contraindicado Tá bom? E aí Não saia Desse canal Sem se inscrever Sem deixar o seu like Sem compartilhar Aí nas suas redes sociais Pra fazer Essa corrente de mulheres Muito bem formadas Na cozinha Multiplicar Tá bom? E eu espero muito Que você tenha gostado E ó Eu vou deixar também Na descrição Outros vídeos Que vão te inspirar Aí na sua casa E eu peço a Deus Que abençoe você A sua casa E a sua família Tchau Tchau